Hum, ter o pênis cortado. Pois é, é um momento de desespero para qualquer homem. E esse foi o momento em que passou o vocalista Anderson Leonardo do grupo Molejo ao ser diagnosticado com um câncer inguinal que atinge a região da virilha. O pagodeiro ficou assustado e chegou a pedir ao médico que arrancasse o seu pênis fora. O cantor narrou os momentos de terror que passou ao ser diagnosticado com a doença, em um podcast com o Sérgio Malandro. Quando eu estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus. E eu falei, arranca logo isso. Minha namorada então falou, não, o pênis não. Mas agora estou bem, fiquei um pouco assustado, contou ele. Anderson recebeu a notícia do câncer em outubro de 2022. O tumor raro tinha a possibilidade de se espalhar por outras regiões do corpo, mas foi descoberto e controlado a tempo. Era um tumor maligno conseguir matar, graças a Deus. Agora estou só fazendo o paliativo para viver melhor, porque o corpo está respondendo ainda. Então, está um pouco inchado. Mas é só isso. Não tem riscos, não tem nada, explicou ele. O cantor também confessou que tirou aprendizados da doença que leva consigo para o resto da vida. Perto disso, tudo virou uma piada. Hoje eu olho para todo mundo e falo, te amo. Como é bom dar amor às pessoas do que receber. Pois é, a gente fica torcendo por ele para que essa recuperação seja realmente total e a gente ouça seu pagode por muito tempo. Gostou? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.